Boa tarde a todos vocês, como faz a Débora, boa tarde, tudo bem pessoal? Nós vamos falar de futebol, de dupla Grenal, é uma semana né, apesar do carnaval, nós teremos uma semana, uma semana cheia né, o Internacional joga amanhã pela Taça Libertadores da América, temos que repercutir o que houve no final de semana, o Grêmio perdeu, o Internacional venceu, nos acréscimo, o gol do Valdívia, um jogo com alguns lances polêmicos, nós está perguntando também aqui no Facebook, para que você participe com a gente, a respeito do Grêmio, de quem é a culpa, afinal né, o Grêmio terminou a temporada não tão ruim assim como está agora, o que está acontecendo no Grêmio, é culpa dos jogadores, da comissão técnica, da direção, ou da torcida talvez que exija, está exigindo demais do Grêmio futebol porto-alegrense, que aí ó, tomou esse gol aí do Denner, de fora da área, ela pegou ainda no Erase, enganou o goleiro Marcelo Groi, do Grêmio. A pergunta do Facebook é o seguinte, do Facebook é o seguinte, é essa aí, você pode começar a responder agora, já tem muita gente, está bombando aqui, né, quem é o responsável, né, por essa toda a situação que o Grêmio está vivendo. E nós temos também a palavra do Filipão, que se retirou, né, se retirou antes, antes do final da partida, essa parte que a gente estava vendo os lances aí, o Luiz Felipe Escolar acabou saindo, faltavam o quê, quatro, cinco minutos para o final da partida, e nós então, temos essa palavra do Felipe Escolar, que tenta justificar, na minha opinião, o injustificável, é um treinador abandonar a barca antes do final do jogo. O Filipão está falando aqui no nosso SBT Esporte. Eu me expulsei. Mais vergonha do que isso, é impossível passar. A equipe não apresenta nada daquilo que a gente faz no treinamento, e não adianta ficar enganando a torcida do Grêmio, fazendo o quê? Não tinha mais o que fazer, vir embora para o vestiário, é um bom assunto. Não criamos nada, não fizemos nada. Os times adversários vêm aqui, tomam conta do jogo, não aproximamos, então, quem adianta ficar ali gritando? Então, aqui termina o jogo, faltavam três, quatro minutos, vir embora, fica mais, fica de cabeça fria, porque senão tu vai fazer, vai tomar uma atitude errada. Então, explicações, novamente, a equipe adversária se postou bem, e quando se posta do meio para trás e se organiza, nós não conseguimos furar o bloquinho adversário, não temos tido alternativas, fiz adversários na bola que vão fazer um gol. Se a torcida do Grêmio estava envergonhada, eu, muito mais, vou trabalhar, fazer o que eu sempre fiz. Agora, se nós perguntarmos aos nossos jogadores que depois foram fazer a oração e fizeram a oração, pergunte a eles o que é que eles disseram sobre vergonha. Eles também estão envergonhados, então, continuar trabalhando, sim. Procurar melhorar em alguns aspectos, sim. E o resto, vamos ver o que vai acontecer no futuro, se nós vamos ter alguma situação melhor. É, o que o torcedor está esperando, Filipão. Conversei hoje com algumas fontes do Grêmio, conversei com o presidente Romil do Bolzão também, por telefone. O presidente Fábio Koff está retornando amanhã, jureressa da Catarina. Vai, eu não sei se assumir definitivamente o futebol, ou vai tomar uma decisão se ele vem ou não para ajudar o Grêmio, que está numa situação muito complicada. Precisa de alguém no vestiário com um estofo para, de repente, fazer uma cobrança para o Filipão. Eu duvido que o Filipão esteja mandando mensagem para alguém. Tem muita gente achando, ó, o Filipão, de repente, quer ir embora do Grêmio, está criando um fato para poder sair. O Filipão, olha, o tetra neto do Filipão, ele vai, quando nascer, não precisar mais trabalhar. O Filipão é um cara muito rico, ele não precisa desse tipo de subterfúgio para explicar a situação. Se ele quiser sair do Grêmio, ele sai a passos pela sua história, pelos campeonatos, pelos títulos. E é uma situação, realmente, que, na minha opinião, ainda está inexplicável. Talvez com o Fábio Koff aqui, a gente tenha uma explicação que, para o Koff, eu tenho certeza que ele vai ouvir o presidente de Fábio Koff. Agora é o seguinte, eu tenho aqui o Facebook, não é? Facebook.com, barra SBT, RS Oficial é o nosso Facebook. E eu tenho aqui, o que que deu de repercussão até agora, em termos da nossa questão, de quem é a culpa? É do treinador, da comissão técnica, é uma culpa dos jogadores, da direção, ou é da torcida, de repente, que está exigindo demais do Grêmio, né? Vamos lá. O João Júnior está dizendo, os culpados são Paulo Odoni e Fábio Koff, ó, que contrataram Kleber, Gladiador, Vargas, Adriano, Edinhos, Roberto, Wellington, a maioria com salários exorbitantes que faliram, praticamente, o Grêmio. A única solução, aparente, no momento, é se livrar desses jogadores. Está aqui também o Jeremias de Oliveira, ó, Débora, manda um beijo para Débora, estou mandando um beijo, então, para Débora, não sei se ela está nos vendo pela internet, né? De repente, vai nos acompanhar pelo site também. Ela está lá em Santa Rosa, o Jeremias, um beijão para Débora, ele está mandando. A Simone também está pedindo um beijo para Débora, muita gente sentindo a falta da Débora aqui. O Felipão é o responsável, está dizendo, o Daniel Silvano, deixando o banco de reservas nos últimos momentos do jogo. Ele não concordou com esse tipo de atitude do Luiz Felipe Scolari. O Lucas Moraes, eu acho que são os jogadores, ó, porque o... o não... eles não estão fazendo nada para melhorar. O Felipão chegou a dizer que treina uma coisa e que depois eles não fazem nada dentro do campo. É uma das justificativas do Luiz Felipe Scolari. O Luiz Felipe Scolari é a respeito da situação de ontem, de sábado, na verdade. Foi o jogo no sábado passado. A gente tem a repercussão também da opinião dos torcedores a respeito do que aconteceu no estádio, né? Foram nove mil pessoas que foram lá, apesar do sábado de carnaval, para conferir o Grêmio contra o Veranópolis, que entrou em campo como lanterninha e acabou ganhando no Grêmio. Nós temos o Arquibancada agora com a nossa querida Tani Hill. Na tela, Tani. Clima de carnaval total e nessa onda que a gente vai querer saber as notas do nosso torcedor para algumas categorias do nosso time. Categoria Harmonia, que notas você dá para o nosso time? Oito e meio. Madrinha da bateria, no caso o Felipão, que puxa o pelotão. Nove. E o conjunto? Seis. Vamos falar sete. Para o Felipão, dez. E o conjunto? Nove. Olha, até que para carnaval, a arena está com o número expressivo de torcedores e é o jogo da garotada também, né? Gramistona? Sim. Preferia estar pulando carnaval ou estar aqui na arena? Aqui na arena. Se tu tivesse que dar uma nota de clima de carnaval para a harmonia do nosso time. Conjunto oito. Conjunto nota sete e oito aí, o pessoal precisa melhorar bastante. E o tema de carnaval, vamos falar com a mamãe. Carnaval já trouxe o filhote aqui para a arena. Ah, sim, tem que ensinar deixa cedo, né? O que que faz você trocar em um carnaval por uma programação aqui no estádio de futebol? Família. Carnaval é o que o ataque do peranópolis está fazendo na defesa do Grêmio, hein? Esse é um retrato do torcedor na arena, preocupado. Ah, eu acho o jogo hoje lamentável. Perdi de ir para a praia, para Santa Catarina com os amigos, para vir dar um prestígio para o meu tricolor. O torcedor está baiano aqui. Ela é de baia. O torcedor do Grêmio vai fechando a arena. Não é nada de uma carnaval nessa por aqui. A situação não está fazendo. Vem comigo, tu que estava ali bravo. Vem falar comigo. Eu estava, tu me viu bravo? Eu te vi bravo. Tu disse assim, eu estou muito ruim. Eu estou é triste. O que que era ruim que tu estava falando ali? Muito ruim. É início de campeonato. Tá. Mas eu estou com uma esperança. Perdemos para o primeiro. Perdemos para o último. O Inter se liga da empate. Muito bem. Está aí o material, né? Que é uma pena que o Grêmio tenha realmente esse tipo de situação a ser enfrentada aí com a presença do Fábio Costa. Mas vamos virar a página. Vamos falar do Internacional também. O Internacional treinou hoje pela manhã. Daqui a pouco. Vamos ver agora que são meio-dia e 21 minutos agora. O Internacional vai viajar com o voo fretado até de Santa Cruz e La Serra na Bolívia. O Inter que no sábado ganhou do Caxias fora de casa. O time misto do Internacional venceu a segunda partida do Campeonato Gaúcho. Destaques para o Heber e para o Anderson. As são imagens agora do lance em que gerou polêmica também, não é? Porque a bola teria batido na mão de um jogador do Caxias antes de chegar onde estava o Heber, o zagueiro. O Heber reclama muito. E aí o Rodrigo Arroz faz de pênalti o gol de empate. A gente começou ganhando com o gol do Claudio Vick. E agora o Valdívia. O Valdívia faz o segundo gol para o Internacional aos 46 minutos do segundo tempo. Aos 46 minutos do segundo tempo o Valdívia acaba fazendo o segundo gol. Está aí o primeiro gol do Claudio Vick. Numa falta também polêmica. Ela não teria sido, não é? Para o Internacional. E não teria sido o toque do jogador do Caxias no ataque do Colorado. E acabou então o Claudio Vick cobrando e surpreendendo o goleiro do Caxias. 2 a 1 para o Internacional com lances polêmicos. O Internacional que joga amanhã pela Taça Libertadores da América. Jogo é às 10h30 da noite. 10h30 da noite o jogo do Internacional pela Taça Libertadores da América. Diante do The Strongest na altitude. Essa aqui é a história do Internacional. Aqui está meio que atrapalhando aqui. Mas a gente vai com jeitinho, vai levando, né? É. O Internacional que tem então altitude para encarar. E também tem todo um trabalho sendo feito para que o Internacional vença. Essa partida é importante que o Internacional comece. O Internacional comece com um bom resultado fora de casa. Um bom resultado fora de casa. Para depois administrar o restante do grupo. Que não é fácil não. São jogos importantes que o Internacional terá pela frente. Nós temos agora a classificação. Antes de a gente falar um pouco mais de Taça Libertadores da América. O placar do SBT Esporte. Vamos conferir os resultados da quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Na tela. Grêmio 0, Veranópolis 1. Esse jogo foi no sábado. Cruzeiro 1 a 0 no Avenida de Santa Cruz. Ipiranga 5 a 0 no União Frederiquense. Novo Hamburgo 0, Brasil de Pelotas também 0. O São Paulo perdeu em casa por 1 a 0 para o Aimoré. E o Caxias em casa foi surpreendido pelo Internacional. O jogo que a gente mostrou os gols há pouco. São José perdeu em casa. Esse jogo aí poderia deixar o São José como líder do campeonato. Mas acabou perdendo. Então o líder permaneceu o Brasil de Pelotas. E o Lajadense fez 3 a 0 no Passo Fundo. Jogos da quinta rodada do Campeonato Gaúcho de 2015. A classificação agora. A tabela de classificação. Os oito primeiros colocados. O Grêmio está de fora. O Grêmio está em décimo lugar no Campeonato Gaúcho. Brasil de Pelotas 11 pontos. Todos com cinco jogos. Três vitórias. O Ipiranga é segundo colocado. Golhou ontem o Ipiranga. O Paulo Baier tem 10 pontos. É segundo colocado. Cruzeiro é terceiro. Tem nove pontos. O Internacional é quarto colocado. Tem nove pontos. O Lajadense é quinto com oito pontos. O São José é sexto com oito pontos. Novo Hamburgo é sétimo também com oito pontos. E o Aimoré ainda está passando. Se terminasse agora o campeonato. O Aimoré passaria para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. O Grêmio estaria de fora. São os oito primeiros colocados na tabela de classificação do SBT Esportes. Nós temos também aqui uma palavra do Diego Aguirre. Que é o técnico do Internacional. Ele tenta falar. O Internacional que hoje colocou uma lista daqueles que vão viajar. E surpreendeu com a não presença do Vink. Não viaja. O voo fretado que acontece daqui a pouco. Nem o Valdívia, nem o Luque. Esses três jogadores. Jovens jogadores do Internacional. Não estarão nessa delegação do Internacional. O Anderson será titular. E o Vitinho será reserva. O Diego Aguirre depois do jogo ainda falou a respeito dessa expectativa do jogo de amanhã. Depois do jogo contra o Caxias. Ele fala sobre a expectativa da partida de amanhã pela Taça Libertadores da América. Não quero adelantar nada. Tengo que ainda... Más allá que tenho uma definição do time, não quero parar muita coisa. Quero ter a tranquilidade com os jogadores dessa preparação para esse começo tão esperado por todos nós. Isso aí foi o que disse o Diego Aguirre depois do jogo contra o Caxias na vitória do Colorado 2x1. Agora a gente tem uma matéria especial feita pelo César Fabris. Porque o Internacional vai encarar pela Libertadores a altitude que a gente estava comentando contra o The Strongest da Bolívia. Jogo às 10h30 na cidade de La Paz, lá na Bolívia. Que fica mais ou menos a 3.600 metros de altura. Mais detalhes na matéria do César Fabris. O primeiro tema de casa não tem nada a ver com a bola. Pelo menos agora. A altitude faz com que o indivíduo tenha uma diminuição da capacidade de usar o oxigênio. Ou seja, o oxigênio, que aqui no nível do mar, entra no nosso pulmão numa certa quantidade. Quando chega na altitude, diminui essa quantidade. E aí, obviamente, tudo fica mais difícil. O ar rarefeito na cidade de La Paz não é novidade para o Inter. Na Libertadores de 2012, os colorados enfrentaram The Strongest pela fase classificatória da competição. O jogo é muito difícil. O jogador passando mal. Se não me engano, foi 1x1 o gol do Gilberto até. E acho que o Dago Alberto passou mal no jogo. O Gilberto também passou mal. E é difícil, cara. Porque ele fica na tua cabeça. A altitude, às vezes, você nem está passando mais. Você pensa que está passando. O departamento médico do clube se adiantou. Se sabe, pela literatura, que existe hoje um período que se chama período refratário. O que significa? Que quando nós vamos para a altitude, existe um número de horas, em torno de 6 a 8 horas, em que os sintomas que a altitude nos provoca não ocorrem nesse período. É só a partir desse período que os sintomas vão aparecer efetivamente. Então, uma das estratégias é usar esse período refratário. Tentar chegar nesse período, tentar jogar nesse período e minimizar os efeitos. Além da altitude, os jogadores vão ter que se acostumar com a nova bola da Libertadores. Totalmente diferente da utilizada no campeonato gaúcho. Maior e mais leve. E na gíria dos boleiros, ela fica viva quando chuta. Pensando nisso, o preparador de goleiros, Daniel Pavão, deu um jeito de simular o efeito dela. Os atacantes já estão com a estratégia pronta. A bola é mais rápida, mas também tem o favor do chute para o gol também, que é importantíssimo também, que dificulta muito para os goleiros. Está jogando na altitude, mas é a parte física. A gente vai bem condicionado e está sempre com a bola. A gente vai correr menos e vai sofrer menos com a altitude. Isso aí é notório e a gente está consciente quanto a isso. O tema altitude, os jogadores entenderam. O que não poderão esquecer é do adversário, o The Strongers, que vem embalado, querendo repetir a mesma atuação da pré-Libertadores contra o Monarcas Morelia do México. É isso aí. Olha só, o SBT Esporte quer assistir a estreia do Internacional na Libertadores com você aí de casa. Que tal? Ligue agora para o telefone 51, código de Porto Alegre, 3230-5244. 3230-5244. Que fale com a nossa produção. Queremos que você aí entre em campo conosco. E a gente vai depois trazer a sua participação com a gente aqui dentro da nossa programação. Durante amanhã é o jogo, né? Mas na quarta-feira, certamente, a gente estará mostrando como é que foi a sua torcida com a nossa equipe presente também na sua casa, onde você marcar com a nossa equipe, com a nossa produção. Tá certo? Depois do intervalo comercial, a gente faz a parte final aqui do SBT Esporte. É um instantinho só.